Hora de Magnolia Remobília aqui no programa e esse é um garimpo que eu amo fazer. Gente, aqui na Magnolia a gente encontra peças de várias décadas, além de antiguidades, objetos curiosos, luminárias incríveis, jogos de mesa, cristais, enfim, a gente encontra tudo aquilo que vai fazer a diferença na decoração de uma casa. Mas também a gente encontra objetos super diferentes para a cozinha. Hoje em dia as pessoas querem dar um pouco de alma àquelas cozinhas planejadas, não é? Que vêm assim sequinhas, sem móveis soltos e a gente precisa esquentar elas com objetos que tenham um valor afetivo, que nos tragam alguma lembrança e a Magnolia é cheia desses objetos. Sejam eles de cobre, aqueles tachos em cobre que são maravilhosos, que a Magnolia tem. Ou então algumas pecinhas assim, ó. Como essa joinha aqui, isso aqui é um moedor de pimenta. Olhem que lindo, gente. Eu fiquei apaixonada por ele. Achei ele incrível. E ele funciona. Vou dizer para vocês que tudo que tem aqui na Magnolia funciona. Outras peças que eu sou apaixonada, vocês sabem que eu amo uma cozinha, são essas vaquinhas aqui. Eu acho isso aqui perfeito para a cozinha. Essa peça aqui, também esse bulizinho, ele é um mimo. E eu usaria na minha cozinha com um arranjinho ou com um manjericão dentro. Usaria ele de uma forma decorativa e não funcional. Mas ele tem um charme super assim, retrosinho, não é? Que é uma graça. Cozinha que é cozinha, não falta uma galinha, né? E olhem que amor essa aqui. Eu tenho uma galinha aqui da Magnolia, que é em madeira. Que é um charme, que eu adoro ela. E que está na minha cozinha. E esse conjuntinho aqui, ó, de bule. Olha que amor isso aqui. Isso aqui é uma peça, é um conjunto super diferente. Que a gente colocar numa bandejinha em cima de uma bancada. Fica muito, muito charmoso. Ou até para montar uma mesa e fazer um arranjinho dentro, com mosquitinhos. Porque a flor sempre alegra uma mesa, não é? Aqui a gente encontra esses objetos super, super diferentes. A gente encontra muranos. E a gente encontra, além disso, ó, gente. Peças chiques e super, assim, de... Super clássicas, como esta aqui. Então eu quero convidá-los para vir aqui na Magnolia Remobília. Que fica na 24 de outubro, na galeria da 24, com o número 1.600. Entrando na galeria, é a segunda loja direita.